Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região Hoje a praia tá muito, muito, muito cheia nesse domingo Agora é mais ou menos umas 11, 15 da manhã E olha só como é que tá lotada a praia A maré hoje, pelo jeito, vai subir bastante, né? Vai subir muito E eu tô impressionado, viu, com a quantidade de pessoas que estão aqui na praia Geralmente nessa época já tem menos pessoas, né? Porque já passou o carnaval Já passou praticamente a temporada de verão, né? Mesmo esse sendo o último final de semana do verão Mas aqui, quando chega nessa época, praticamente A gente, a cidade esvazia, né? Mas esse ano, por incrível que pareça, ainda tem muita gente Mas é muito por conta do calor que tá fazendo, né? E que é... e da proximidade também, né? Da Praia Grande com São Paulo, né? Que é bem pertinho São apenas 70 quilômetros pra descer aqui pra Praia Grande, pra praia E tem muita gente que faz bate-volta Que legal, pessoal Brincando com bola Alguns passeando Alguns andando Mas Muita gente entrando no mar Uma boa notícia é que Todas as praias das cidades Elas estão balneáveis, né? Que é muito bom Que Elas estão próprias pra banho, né? Não tem Perigo de Pegar doença De Comoltite Dá várias doenças, né? Quando A Praia não tá própria pra banho Mas ainda bem que Ela tá própria Essa Semana Em todas as praias Da Praia Grande Tá boa pra banho O que é muito legal, né? Muito bom saber disso Que Ajuda, né? Ajuda o pessoal A não ficar doente E fora que Fora isso a qualidade, né? A qualidade da água E é isso Vou encerrando por aqui Que eu vou ter que Ir no boqueirão Tenho que Trabalhar E Nesse meio tempo A gente sempre vai fazendo Alguns vídeos Mostrando como é que tá a cidade O dia a dia Mas Principalmente Quando chega o final de semana Que Eu gosto muito de mostrar E ver que A cidade tá evoluindo Tá crescendo E muita gente Tá descendo pra cá Olha só Que legal Mas também a cidade Ela Ao longo do tempo Ela Vai evoluindo, né? Vai crescendo Vai aumentando A quantidade de moradores A quantidade de turistas também E é isso Obrigado E até a próxima E aí E aí